Se a sua dúvida é sobre esse prato aqui, fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar tudo sobre o prato chapéu e ainda vou te ensinar a montar uma mesa linda com ele Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos falar do prato chapéu queridinho por muitos e um prato que gera muitas dúvidas no mundo da mesa posta como eu tinha conversado com vocês, primeiro vídeo eu por mim mesma, eu me gravando, vamos ver como é que sai e aí eu estou usando as sugestões que vocês foram deixando ao longo dos vídeos passados de assuntos para a gente abordar por aqui então hoje o assunto é o prato chapéu a sugestão era para eu ensinar uma mesa, a montar uma mesa com o prato chapéu e aí eu vou aproveitar e vou falar um pouco desse item aí que causa tanta curiosidade, né tanta dúvida na hora da montagem da mesa gente, primeira coisa o prato chapéu ele é um prato fundo, tá tem a mesma função de um prato fundo ele foi criado inicialmente para servir risoto então ele tem o côncavo menor, ó acho que vocês conseguem ver aqui tem uma borda bem larga enquanto o prato fundo tem uma borda aí de até 5 centímetros o prato chapéu tem uma borda bem larga e o côncavo mais profundo isso ajuda a manter a temperatura do alimento então ele é ideal para risoto e para massas, né os chefes adoram esse prato para servir também entrada, para servir sobremesa porque ele dá uma apresentação muito legal para a comida você pode usar a borda para ajudar a decorar enfim, vou deixar algumas imagens vou pedir para o nosso editor passar algumas imagens aqui de apresentações de pratos servidos no prato chapéu para vocês verem como é legal então assim como um prato fundo o prato de risoto sempre deve vir acompanhado de um prato raso, tá então o prato raso sempre vai abaixo do prato para ser servido na mesa sempre vem com esse apoio, certo ah, e aí uma dúvida que as pessoas sempre perguntam ah, Renata, mas daí o prato raso é menor do que o prato de risoto porque ele tem essa borda mais larga, né não fica desproporcional gente, independente, tá existem pratos rasos um pouco maiores que vão ficar mais harmônicos, assim vão ficar com o tamanho mais aproximado mas se você não tiver e você quiser usar o seu prato raso normal não tem problema essa diferença de tamanho, tá o importante é sempre trazer o prato raso como apoio ao prato fundo seja um prato fundo convencional, seja o prato chapéu agora que já falamos bastante desse item vamos à montagem da mesa vem comigo vamos ao passo a passo vamos ao passo a passo então agora deixa eu explicar pra vocês como foi a montagem, a criação dessa mesa, né em primeiro lugar eu escolhi a rouparia de mesa que foi esse caminho de mesa, né que vai de ponta a ponta na cabeceira ele é bem largo, ó, pode observar que pega até metade do suplá então daria pra uma mesa mais larga também ele é bem longo também eu adoro essa peça acho que ela faz uma ela dá uma ligação muito bonita na mesa, assim, né em todos os lugares e não é tão informal quanto o lugar americano, né aí eu escolhi, então, no preto e branco e trabalhei tudo nesses tons então eu peguei um suplá de porcelana, ó, que tem o filete preto o prato raso e o nosso... a nossa peça principal, o motivo da montagem dessa mesa que é o prato chapéu olha como fica lindo escolhi a taça pra água num tom de fumê, de vidro e peguei uma taça de cristal pra vinho os talheres, eu escolhi esse jogo do cabo transparente pra não interferir poderia ter usado um de inox poderia ter usado um com cabo preto né, caberiam várias opções aqui a colher de sobremesa ali em cima, ó o guardanapo, eu escolhi esse de algodão preto com o porta-guardanapo branco pra ficar tudo bem monocromático e no centro de mesa, eu optei por usar apenas velinhas pra deixar tudo bem clean e bem elegante eu adorei o resultado então essa foi a composição que eu escolhi pra montar pra vocês como prato chapéu deixa aqui nos comentários o que você achou dessa montagem se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa peça e o que mais você gostaria de ver por aqui até o próximo vídeo tchau, tchau